agora uma coisa que aconteceu muito no seu programa é essa situação que você citou do Guimei e do cara de sapato cara na festa deu pra vocês perceberem algo ou foi realmente um grande susto quando porque foi anunciado ao vivo né cara de sapato e Guimei vocês estão dispostos do programa é vamos lá durante a festa o Guimei ele tinha bebido muito tinha bebido muito tinha bebido muito mas em nenhum momento eu vi nenhuma ação, alguma ação dele fazendo e tal, não mas eu vi uma proximidade que tava acontecendo ali era muito próximo as pessoas muito próximas o Guimei tinha um relacionamento era casado e tal, eu falei putz mano vou tentar dar um toque no meu parceiro eu não ia chegar nele pra falar, tu é casado pra não queimar ele a galera nem tava percebendo e vocês já explanavam isso, aí eu fui de uma forma um pouco diferente eu cheguei a interagir com o pessoal lá eu falei ó tu tem que conhecer a esposa desse cara ele é foda, não é? mas ele é fodinha não, ele é fodinha foda mesmo a esposa pô Alexia braba já foi jogando foi, entendeu? entendeu? tipo de uma forma par porque ela também era da música ela gostava de música a Dani aí eu falei ah mano, vai ser essa deixa aí pra eu dar um corte pra ela pra se ligar só que eu não vi nada e aí o do sapato eu vi que as meninas estavam fazendo ele ficar com ela as gurias assim vai, vai, beija vai, beija e tal vai, vai para de ser mole e tal e eles já vinham flertando no início do programa o sapato e a Dani já vinham flertando bastante e aí quando eles ficaram eu achei que era normal eles ficarem mesmo porque ela já estava com ele tendo uma troca ali, né? eu lembro que o sapato perguntou como é que faz pra beijar no México aí ela pegou e falou assim é só chegar e beijar não tem que falar nada é só chegar e beijar eu tava isso foi a tarde na frente da piscina então aí todo mundo é, é, é sapato, é, é sabe? já tava tendo uma situação que ela tava dando a entender que possivelmente poderia enfim aí eu também não vi quando eles ficaram e aí teve a expulsão aí quando teve a expulsão dos dois aí eu fiquei meio passinho aí eu fui tentar ver, ver quando eu vi o tadeu de preto eu falei já deu ruim de preto? do nada de preto? de preto luto, caixão com a cara de luto caixão de velório eu falei alguém já tá morto aqui só falta tirar o corpo entendeu? alguém já tá morto olha aquela luz de fogo eu achei legal alguém já tá morto aqui aí ele fala guimê e sapato na hora que ele falou você falou foi aí eu aí eu guimê e falei mano, deve ter feito merda aí eu e aí guimê? ele não, mano é isso boa sorte tchau aí o sapato eu falei mano, e agora? aí as gurias começaram a falar aí a Dana desesperou aí o desespero da Dana me falou foda ela falou não, não, não sapatito não, não, não não, não não, não não, não o que? o que foi que o sapato fez? não entendi aí as meninas foram falando tentou beijar a força então teve alguma coisa que aconteceu e aí quando saiu do programa eu não queria nem ver a cena assim, sabe aí eu vi aí eu falei ah não não tinha como passar pano tá ligado na produção porque foi uma situação muito chata assim, sabe não quero lembrar mas enfim aí os dois saíram foi uma bota cagaram na retrato cagaram na retrato cagaram na retrato tá ligada Obrigado.